Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites Eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime Nós vamos falar de HBO Max Nós vamos falar de Fairy Tail Porque foi confirmada a estreia do anime Fairy Tail dublado Agora este mês, junho No catálogo da HBO Max Stream Então galera, já tinha sido ali, na realidade, confirmada a estreia do anime Fairy Tail na HBO Já sabíamos que estrearia agora em junho, nesse meio do ano E agora começou o mês, tivemos aí a reconfirmação da chegada do anime E com um plus, vão chegar ali duas temporadas do anime Fairy Tail O que equivale a 72 episódios Então essa primeira leva de episódios dublados de Fairy Tail Conta aí esses 72 episódios direto pro catálogo da HBO Max O que é muito bom, que é muito bom e é ali uma prova de superação, né Porque quem acompanha o canal sabe O anime Fairy Tail dublado estreou ano passado na Loading Cinco semanas antes do canal e a falência, né O canal ser encerrado, entrar ali em reprisa e sair do ar, né Então a gente achou que ia pro limbo de vez a dublagem do Fairy Tail E ela foi salva pela HBO Max Agora só falta revelar a data de estreia exata no catálogo da HBO Max Já apareceu aí o encarte com os conteúdos do mês de junho Mas curiosamente, nenhum conteúdo de anime E a gente sabe que vai ter sim estreia de anime, né Então basicamente vai ser Fairy Tail agora em junho E mês que vem Dragon Ball Z Kai Chegando na HBO Max E aí a gente fecha aí esse primeiro semestre E vai ficar faltando aí de HBO Max anunciar os conteúdos da segunda metade do ano Mas já já eu comento mais sobre isso, galera Primeiramente, vamos lá aqui Vai tá na tela a notícia Notícia vinda diretamente aí do site Animation Info, né Info Animation Que é um site que faz ali a cobertura de tudo quanto é notícia De desenhos animados, animações, anime É um site muito bom Então eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais, hein Vamos lá aqui Fairy Tail estreia em junho Na HBO Max Em junho agora Se a HBO Max não alterar o atual cronograma de estreias O anime Fairy Tail será lançado neste mês No catálogo da plataforma de streaming A informação chegou a ser revelada há alguns meses Pelo gerente-geral da HBO Max E agora também foi confirmada pela versão latino-americana do serviço Está prevista a estreia dos primeiros 72 episódios da série 72 episódios Bastante, né Todos com opção de dublagem em português Produzido pelo estúdio A1 Pictures O mesmo de The Seven Dead Scenes, né Nanatsu no Taizai E baseado no mangá de Hiromashima Mestre Hiromashima, né Fairy Tail chegou a ser exibido na TV brasileira Através do extinto canal Loading Que apresentou somente os episódios iniciais da animação Foram os 5 primeiros episódios do Fairy Tail E o canal acabou E a dublagem foi interrompida, né As primeiras temporadas de Fairy Tail Foram ao ar na TV japonesa entre 2009 e 2016 Totalizando 277 episódios Em 2018 estreou a última temporada da série Com mais 51 episódios No Brasil, as temporadas finais estão disponíveis Com legendas em português Nas plataformas de streaming Funimation e Crunchyroll Na Funimation tem apenas a temporada final The Final Series do Fairy Tail Ainda falta eles adicionarem as primeiras temporadas Acho que na Crunchyroll americana tem ali Mas é essa notícia, galera O que eu acho sobre isso? Vamos lá aqui Eu fico muito feliz, né Porque é um fechamento dessa saga, né A saga que aconteceu ano passado Quando o Fairy Tail foi cancelado Junto com a Loading, né E a dublagem foi pro limbo A gente ficou ali se perguntando Se a dublagem poderia continuar Poderia ir pra outro canal ali E acabou indo pra um serviço de streaming Ali aí de Biomax Que tá fazendo um trabalho ótimo Desde o final do ano passado No quesito de animes, né De animações japonesas Trouxe ali o One Piece Dragon Quest O remake, né Adventure of Die Trouxe ali o Bleach Death Note Megalobox Então bastante coisa boa, né E vai trazendo mais coisa também A gente tem aí expectativas, né Chegar agora o Fairy Tail E depois o Dragon Ball Z Kai Vai ser um grande lançamento O Dragon Ball Kai Na plataforma Agora quanto ao Fairy Tail A gente sabe que trocou A dubladora da Lucy, né Então como foi curto ali A dublagem A primeira dublagem do Fairy Tail Trocou somente ela E a gente não tinha Oito das outras vozes, né É uma pena Mas trocaram Pra uma boa dubladora Então a gente confia Que vai ser ali Um trabalho competente E a gente fica aqui No aguardo Da confirmação exata, né Da data de estreia Do Fairy Tail Na HBO Max Deve chegar ali Numa segunda-feira Num começo de semana Como é tradição ali Na HBO Max, né Começa a semana Já tem uma estreia de anime Então é isso que eu espero Eu espero que a promessa Da versão dublada Seja cumprida Porque a Netflix A Toy Animation Recentemente Prometeram Uma dublagem do Sailor Moon Cristal E estreou lá Sem dublagem Só com áudio Japonês legendado, né Então eu espero Que desta vez A HBO Max Honre Sua promessa Da dublagem do Fairy Tail Eu imagino que eles irão Cumprir isso daí Né E que finalmente Tenha um final feliz Toda essa história aí Que começou lá Com o cancelamento Da Load E a perda aí Do Fairy Tail, né O Fairy Tail conseguiu Chegar aqui Finalmente Vai ter ali O tratamento Que merece, né Mas galera É isso Em resumo Fairy Tail dublado Estreia agora Em junho No catálogo Da HBO Max Dublado 72 episódios A gente vai continuar Acompanhando aqui no canal Quando ali Os outros episódios Que Fairy Tail Tem uns 320 episódios Vamos estar aqui Acompanhando O resto Da dublagem Do anime, né Então, sei lá Deve levar uns 2 anos Pra dublar tudo Se eles forem Fazendo esse trabalho Vamos esperar Pra ver se até O final do ano Chegam mais Episódios dublados Do Fairy Tail Galera Deixa nos comentários O que vocês acham Da notícia Ficando felizes Finalmente A espera acabou Fairy Tail dublado Chegando Ali no Brasil Deixa nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Como é que está o hype De vocês Para o Fairy Tail Vocês vão assistir Pela primeira vez Dublado A galera que começou A ver pela load E a galera que já viu Vai reassistir Para conferir a dublagem Deixa aí nos comentários A opinião Mas é isso Pessoal Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se vocês gostam Muito do canal Querem vir aí Patrocinadores Ou patrocinadoras Apoiadores Aqui do nosso canal Então Botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Fairy Tail Anime HBO Max Crunchyroll Funimation Dublagem Loading E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Isso é o limite E falou galera Tchau